tá tudo tão tranquilo, acho que eu vou ligar pra você entrar pra ver como está central, central, se está tudo correto aí está já que está tão parado, acho que vou jogar um joguinho no meu celular não vai ter problema esse joguinho é muito bacinha ai, eu adoro esse jogo essa cidade não faz nenhum, prefiro a outra cidade que toda hora fazia um crime, aprendia os criminosos o helicóptero já está passando aqui, acho que é o bombeiro já que está tudo calminha, eu vou cochilar ai, então cheirosinho meu irmãozinho e vamos passear, deixa eu limpar a boquinha dele ai, eu esqueci da fraldinha mas eu vou colocar uma luvinha ai, que coisa mais boa passear com meu irmãozinho essa cidade é tão segura e a gente fica tão feliz é o bebê mais lindo ai, bebezinho não, o bebê não 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 polícia ai, meu Deus me devolve o bebê me devolve e agora o que que eu faço pegar o meu irmãozinho socorro meu Deus, a mamãe vai me matar que roubar o meu irmãozinho o que que eu vou fazer agora eu vou ligar para a polícia alô, polícia central, sim, estou escutando central não acredito, um roubo de um bebê me faça a informação onde é que foi o roubo sim, central, eu estou indo poderes policial ativa ai, seu policial sua policial eu estava aqui com meu irmãozinho e o homem eu estou nervosa ele levou o meu bebê me faça as características desse homem ele estava com uma máscara com os olhos bem grande e tudo de preto e foi muito rápido você precisa me ajudar a recuperar o meu irmãozinho se não a minha mãe vai me arrancar o meu couro não, então fala como é que é o seu irmãozinho também ele é bebê e a roupinha dele ele está de tip top branco com rosa tá bom eu vou dar um jeito então tá a policial ou eu vou para casa ou eu espero aqui espera aqui para sua mãe não se matar tá bom então tá, então eu vou essa cidade é muito tranquila os policiais daqui são muito fracos agora eu vou vender esse bebê e vou ganhar muito dinheiro já tem até a encomenda eu tenho que sair dessa cidade o quanto antes meu deus não me bate eu me rendo policial eu me rendo se deita no chão se deita no chão com a mão para baixo e dá o bebê se deita eu me rendo policial se deita no chão da onde você apareceu para de se mexer não me tortura eu tenho meus direitos não tem não você é madrão eu tenho direito a um advogado não me prende você é mãe para a cadeia você tem um cotovelo muito grande consegui você vai ser preso ai meu deus sua policial chata ai sei da onde você apareceu você estragou meus planos eu apareço de todos os lugares ai você é muito fofo achei que essa cidade não tinha policial claro que tem e eu tudo errado meu deus eu empurro ninguém ai me ajuda quem poderá me defender eu quero vim cá ai eu já me rendi policial ai quase você estava fugindo né ai meu deus agora eu vou para a cadeia levanta ai você pensou que ia escapar né agora você está preso olha 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 um beijinho eu tenho direito a uma ligação com o advogado ai toma aqui tomara que ninguém aquela menina que deu a criança para mim eu não roubei aham aham é verdade eu sou inocente ela me falou tudo eu posso ligar para o meu advogado liga ai eu faço o numero vai fala ai 94475943 Doutor Zabumba me prenderam eu sou inocente a policial botou uma criança no meu colo e disse que eu roubei estou no primeiro distrito ta bom obrigado isso é mentira policial ele roubou um bebê de uma criança é isso você não pode defender ele senão você mesmo vai ser preso claro tchau você está ameaçando o meu advogado sim ora 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 agora fique ai que eu vou fazer a minha roupa eu sou inocente me tirar daqui me tirar daqui me tirar daqui eu preciso fugir daqui eu não vou ficar preso nessa cidade eu tenho que armar outro plano para roubar outro bebê cadê aquela policial ela está dormindo naquela policial a chave está em cima da barriga dela vou aproveitar esse momento e vou fugir desse lugar a chave que pega oi eu m Hum, dormi bastante A gente tava muito cansada Não acredita, aquele prisioneiro fugiu É verdade, como ele conseguiu escapar? Ficou muita burro porque eu não fiquei acordada Eu vou fazer uma operação pra pegar esse bandido Eu já tenho todos os registros dele Manda todos os policial da cidade atrás dele Ele vai pagar porque ele fez aquele roubador de bebê Ai, que raiva Pensei que ele ia ficar preso por muito tempo Eu falei que ele ia ficar aparecendo na prisão Como eu fui burra Essa missão não vai ser fácil Vou até ir me preparar Eu acho que eu já tô forte demais Já tô ainda atrás dele Essa história continua Olha que maravilha é isso Meu sonho de criança Tá gostando de tudo isso? Eu acho que ela não lhe disse Eu não lhe disse Eu não lhe disse Eu sei O quê que a gente bate